Bom, olá a todos, boa tarde. Meu nome é Bruno Floriano, eu sou aluno de mestrado da Universidade de Brasília, especificamente na área de Engenharia Elétrica e eu trabalho com robótica aérea, que é justamente o que eu vou falar aqui hoje, mais especificamente avanços e desafios do voo autônomo, ou seja, eu quero falar aqui mais ou menos do cenário atual da robótica aérea que a gente consegue ver na indústria atualmente, na academia e no próprio âmbito comercial também, falar das aplicações, dos desafios técnicos também, de forma o mais didática possível, eu tentei fazer e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, o que acontece? Cada dia mais a gente tem visto drones à nossa volta, acho que talvez uma das aplicações mais corriqueiras que a gente tem visto o uso de drones tem sido em filmagens, a obtenção de fotos e vídeos através de drones, que é provavelmente uma das formas mais intuitivas que a gente pode utilizar um drone. Então, basta entrar no Instagram, no YouTube, que a gente consegue ver diversos vídeos e fotos feitos lá do alto, utilizando drones que levam consigo câmeras tipo GoPro ou até mesmo existem câmeras maiores. Então, essa é uma aplicação que a gente vê no nosso dia a dia praticamente de forma bastante corriqueira. Mas não só isso. Recentemente, talvez vocês tenham visto, há alguns meses atrás, eu não lembro quando exatamente, a Amazon publicou um vídeo mostrando justamente o que a gente vê ali no canto superior direito, que é um dirigível da Amazon, que por si só disponibiliza para aquela área uma série de drones para fazer pesquisas justamente na área de entregas. Quem sabe no futuro a gente pode ter um sistema de entregas de correios, de pacotes, tudo via drones. É claro que isso tem diversas implicações comerciais e práticas também. Mas talvez algumas coisas não sejam tão intuitivas assim. A gente tem aqui uma foto, por exemplo, de um agente policial ou do DETRAN que pode utilizar um drone, um veículo aéreo, para poder fazer algum mapeamento, obter algum tipo de informação do trânsito ou até mesmo de queimadas. E uma coisa até interessante que já foi feita, acredito que na Campus Paria de São Paulo, do ano passado, foi demonstrar o uso de drones pela polícia para a verificação de prédios abandonados e invasões. Então, são algumas aplicações que podem ter um impacto muito grande na sociedade. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o entretenimento como uma forma de utilizar esses drones. Afinal, quem não gostaria de pegar um dos drones ali daquela área que tem aqui na Open Campus, para poder pilotar, simplesmente alçar voo, mas também, quem sabe, fazer uma luta de drones, uma corrida de drones. Então, isso é uma aplicação que, com certeza, a gente sabe que a gente vai gostar. Além do mais, o que eu queria falar aqui nessa palestra, não apenas dessas aplicações, mas também dos aspectos um pouco mais técnicos de como funciona um drone, que é uma questão que, às vezes, a gente fica se perguntando, mas não tem uma resposta clara. Além disso, não são só os que a gente chama de quadrirotores que podem ser classificados como veículos aéreos não tripulados. Podem ser aviões simples, como esses daqui de cima, veículos que a gente chama de asa fixa. E como a gente vai ver mais para frente, até balões e dirigíveis também podem ser veículos aéreos não tripulados. Então, eu quero falar um pouco disso e da própria pesquisa que a gente realiza lá na UNB, justamente nessa área de robótica aérea. Bom, antes de mais nada, eu queria classificar o que é um veículo aéreo não tripulado. Bom, essa nomenclatura veio do inglês, o UAV, que é o One Man Aerial Vehicle, que foi traduzido para veículo aéreo não tripulado ou VANT. Ele pode ser definido como uma aeronave que não precisa de um piloto embarcado. E por aeronave, eu posso falar qualquer tipo de veículo que se sustente no ar. Então, quando eu falo de não tripulado, eu posso falar de um cenário onde um piloto está remotamente controlando um veículo, mas não está propriamente nele, ou mesmo de um veículo que não precisa de piloto nenhum e pode alçar voo e pousar tudo sozinho. Que é o que a gente mais busca na nossa pesquisa acadêmica, quando se trata de veículos autônomos. Só uma pequena adendo histórico. A primeira ocorrência que se tem de um veículo que pode se caracterizar como um veículo aéreo não tripulado, data de 1849, numa guerra entre a Áustria e a República de Veneza, quando, nessa data aqui, os soldados austríacos colocaram em diversos balões bombas com timers para explodir em 30 minutos. E aí eles alçavam esses balões para voo e mandavam em direção às tropas inimigas. Então, essa é a primeira ocorrência que a gente tem. E daqui a gente pode tirar uma série de informações. A primeira que a gente tem é que não precisa ser um quadrirotor ou um avião para ser considerado um vant, pode ser um balão, um dirigível. Mas também a gente consegue ver que, de certa forma, a questão militar, ela está sempre investindo em pesquisas como essa. Assim como outras tecnologias que a gente obteve e usa de forma civil, como GPS, a internet, também os veículos aéreos acabam vindo de um cenário militar. Agora sim, eu quero falar com mais detalhes o que é, quais são os tipos de veículos aéreos não tripulados. E a gente vai definir isso com base em categorizações, nas formas como eles conseguem se sustentar no ar. Podem ser veículos mais leves do que o ar. E aí, nesse caso, a gente tem justamente os balões e os dirigíveis. Que, assim como a gente tem certos objetos que são menos densos que a água e, por isso, boiam, a gente tem veículos que podem ser menos densos que o ar e, portanto, conseguem alçar voo. Nesse caso, você pode utilizar de um veículo com ar aquecido, que por si só já é menos denso que o ar normal, que é o caso dos balões, ou no caso de dirigíveis, você pode utilizar gases que, naturalmente, já são menos densos que o ar, como o hélio, por exemplo, e diversos outros gases nesse sentido. Agora, talvez o que mais chama a atenção para a gente é utilizar veículos que são mais pesados que o ar. Afinal, assim, a gente consegue colocar carga, transportar pessoas e, dessa forma, obter uma dinamicidade um pouco maior nesse trajeto. Para isso, a gente tem duas formas. Um veículo que sustenta de maneira aerodinâmica ou por potência. Nesse primeiro caso, a gente tem os aviões, como a gente conhece normalmente, ou que a gente chama de asa fixa, que utiliza da própria aerodinâmica para sustentar o voo e isso eu vou explicar daqui a pouco. Além do mais, a gente também tem a sustentação por potência, que nada mais é que pegar uma hélice que joga o ar para baixo e, pela lei da ação e reação, existe uma reação oposta que acaba levando ele para cima, que é o caso, justamente, dos helicópteros e dos quadrirotores. Então, essas são as formas que a gente tem de alçar voo e todas elas você pode usar de maneira não tripulada. Agora, falando um pouco mais de detalhes sobre as aplicações. Bom, eu mencionei sobre a questão de foto e vídeo, que realmente está em voga nos nossos dias de hoje. A gente pode encontrar drones de todas as faixas de preços, a gente pode comprar drones na China, que são bem baratinhos, assim como a gente pode comprar drones da DJI, por exemplo, que já custam mais caro, mas, por contrapartida, também tem um controle bem mais robusto, que você pode controlar através de um controle remoto bem rebuscado ou pelo próprio smartphone. Então, é bem fácil você encontrar um drone com uma câmera que você pode pilotar. Além disso, como eu falei, os esportes, como a corrida de drone, a batalha de drones, são também algumas formas de entretenimento, de uso do drone, que são bastante interessantes para a sociedade. É uma coisa que pode movimentar bastante gente e também pode ser utilizado para divulgação científica, porque como muita gente tem interesse em ver um drone voando, batalhando ou correndo, é bem fácil de utilizar essas características para divulgar a ciência e a tecnologia daquele sistema ali, né? Que é o que a gente está fazendo aqui na Campus Party, né? Trazendo crianças e adolescentes para conhecer justamente essa tecnologia e quem sabe se interessar para o seu estudo no futuro. Além disso, o uso comercial e civil que a gente tem como a própria entrega de pacotes, que eu falei mais cedo, né? Isso é um futuro que a gente provavelmente vai ouvir bastante falar nisso, mas também, quem sabe, um dia a gente chega no transporte de pessoas, né? Quem sabe a gente tem um Uber aéreo no futuro, né? Nada impede, assim, existem diversas dificuldades, é claro, mas é um futuro a se pensar. Mas também, como eu falei, o próprio mapeamento e monitoramento que você pode obter alçando um veículo a voo, obtendo esses dados para pesquisas, usos científicos ou até mesmo para polícia, Detran, obterem informações que você não conseguiria do chão, por exemplo. E como eu falei, o uso militar também está sempre presente, né? Em questão de rastreamento, monitoramento, fatalmente é sim uma das principais formas de pesquisa nesse âmbito também. Agora, falando um pouco mais técnico, mas vou tentar ser ainda um pouco didático aqui, como que um avião consegue alçar voo, né? Como eu falei, essa é uma técnica aerodinâmica baseada no formato da asa. Então, o formato que é construído a asa é de tal forma que quando o avião se movimenta, o ar na asa passa de maneira a criar uma diferença de pressão, em que você tem uma pressão maior embaixo do que em cima. Essa pressão vai criar uma força na vertical, que se for maior do que o peso da aeronave, então ela vai alçar voo. Então, é basicamente isso que, é dessa forma que o avião consegue alçar voo. E, quando o avião já está em voo, como é que a gente pode controlar esse avião? Bom, aqui eu coloquei essa imagem aqui, em que você tem diversas pás, digamos assim, cada um tem o seu próprio nome, né? Tem o alherom, o elevator, o rudder, que por si só, se você modificar a posição dessa pá, você vai modificar a aerodinâmica da aeronave. Então, você vai criar forças para cima, para baixo, para direita ou para esquerda, dependendo do local para onde você quer que a aeronave se desloque. Então, basta você modificar a posição daquela pá, que você vai mudar o controle daquela aeronave. Agora, quando a gente está falando de um drone, um quadrirotor, um hexerotor, como é que a gente faz para controlar isso? Bom, como eu falei mais cedo, ele funciona através do giro das hélices, que manda ar para baixo e consegue, portanto, alçar voo. Agora, uma vez no ar, como é que a gente faz ele ir para direita, para esquerda, para frente ou para trás? Bom, aqui, tudo o que você precisa fazer é fazer com que um dos motores gire com a potência maior ou menor do que os outros. Dessa forma, por exemplo, se o motor de trás tem uma aceleração maior do que a dos outros, então, ele vai inclinar, o drone vai acabar inclinando e, com isso, o ar vai ser mandado não só para baixo, mas também para trás e aí ele vai poder ir para frente. Então, basta fazer uma diferença de potência entre um motor e outro e eu consigo controlar aquele drone. Uma curiosidade aqui é que você não pode girar todas as hélices no mesmo sentido, senão você vai criar um movimento indesejado, que a gente chama de guinada, que é como se fosse um CD girando e isso não necessariamente a gente quer. E para resolver isso, basta girar dois motores no sentido e dois motores no outro, que aí você consegue cancelar esse momento angular. Bom, agora, como é que a gente pode fazer com que um veículo desse, seja avião ou seja o drone, possa se controlar sozinho ou da forma mais autônoma possível? Bom, lá na UNB, por exemplo, a gente constrói um sistema mais ou menos da forma como eu coloquei aqui. Você tem no painel central um piloto automático, que nada mais é do que um dispositivo pequenininho, eletrônico, que já tem, já é construído, já é vendido pelos comerciantes, com as interfaces já prontas para se ligar com os motores, com sensores, GPS e tudo mais. E ele já tem por si só diversos comandos que já pode dar. Você pode fazer com que ele faça toda a trajetória, todo o pouso, toda a aterrissagem, tudo certinho de forma automática. Mas não necessariamente ele tem todos os comandos que a gente quer dar. Por isso, lá na UNB, a gente coloca uma CPU, um outro computadorzinho, que é mais específico, que roda algum sistema operacional de Linux e que faz essa comunicação com o piloto automático. E assim a gente consegue ter uma dinamicidade um pouco maior no que tange aos comandos que a gente pode dar para aquela aeronave. A gente também adiciona um sistema de radiocomunicação para que os veículos possam se comunicar com a estação base, ou no caso de você ter mais de um veículo voando, você fazer com que eles se comuniquem entre eles para evitar colisão, ou para afastar, ou para aproximar da forma como a gente queira. E de maneira, de forma redundante, a gente adiciona também um piloto manual, um ser humano que tem um controle, que pode acessar o piloto automático em caso de emergência. Bom, esse daqui é o laboratório que a gente trabalha lá na UNB, o Laboratório de Robótica Aérea, em que eu queria falar um pouco mais sobre ele, porque aqui a gente tem diversos equipamentos lá para fazer uma série de pesquisas nesse ramo. Nesse aqui, bem na frente, a gente tem um avião do modelo Ranger, em que a gente tem cinco unidades desse equipamento, e a gente pretende usar ele em diversas pesquisas. Uma delas é o Vant Solar, que, por exemplo, busca colocar painéis solares em sua asa para poder obter energia sem necessidade de uma bateria, de modo mais sustentável assim. Já a minha pesquisa é em robótica cooperativa, que eu vou falar mais para frente, mas a gente tem diversos outros veículos, como quadrirotores e também birotores articulados, além de alguns outros equipamentos que já estão um pouco mais antigos, tipo helicópteros e aviões menores. Então a gente tem bastante equipamento e estrutura para fazer pesquisas bem interessantes. Aqui, falando um pouco mais do meu trabalho. O meu trabalho envolve diversos veículos para voar em formação, assim como a gente lembra da Esquadrilha da Fumaça. No caso da Esquadrilha, você tem pilotos embarcados, mas aqui a ideia é fazer com que diversos veículos, eu no caso uso três, por exemplo, para manter uma certa formação voando no céu em formação, mantendo um determinado padrão geométrico. A ideia que a gente quer utilizar é fazer com que os veículos comuniquem entre eles, para que dessa forma eles não precisam ter uma interface com o ser humano e assim eles possam chegar na formação sem a necessidade de um controle manual. Mas é claro, como eu havia mencionado, a gente quer também adotar uma redundância para, em caso de emergência, um ser humano poder controlar, caso necessite. A gente também tem uma estação básica que pretende se comunicar com cada avião para obter os dados de GPS, acelerômetro e qualquer outro dos dados de câmera, talvez, que você possa obter neles. Nesse caso dessa pesquisa, aqui eu coloquei um resultado que a gente obteu de forma simulada, a gente ainda não conseguiu voar com os veículos propriamente ditos, mas aqui a gente tem um algoritmo trabalhando justamente para fazer com que os veículos entrem em formação, no caso aqui um losango, e daí eles sigam na sua rota normal já em formação. Não só o laboratório de robótica aérea, mas a gente tem diversos outros laboratórios no sentido mais aeroespacial também. Aqui a gente tem o Leica, que é o Laboratório de Aplicação e Inovação em Ciências Aeroespaciais, comandado pelo professor Renato. E eles têm alguns projetos de pesquisa bem interessantes, como, por exemplo, acho que foi em 2017, se não me engano, eles foram lá para os Estados Unidos para poder mandar um balão para a estratosfera, justamente no momento em que estava acontecendo um eclipse solar para obter diversos dados lá do alto. Então, esse laboratório também tem diversas pesquisas no que tange satélites, controle através do eixo magnético da Terra, é um negócio bastante interessante e eles têm projetos também com outras universidades também, em parceria. Então, nesse quesito aeroespacial, a gente também está suprido. Assim como a gente tem também a Faculdade do Gama, a FGA, lá da UNB, em que você tem um curso de engenharia aeroespacial, que busca justamente levar para os estudantes essa ideia de controle de propulsão e tudo o que tange nesse sentido, em parceria com o pessoal da física também. Bom, o que a gente espera do futuro dessa tecnologia? Para o futuro, a gente tem bastante interesse em ligar essa estrutura com inteligência artificial, até porque quando você pode usar uma câmera para obter dados de visão computacional, você pode utilizar uma inteligência artificial para poder, através dos dados que ele obteve, construir um determinado cenário, um mapeamento e com isso tomar as decisões necessárias para, por exemplo, voar informação ou evitar algum obstáculo. Então, a área computacional tem muito a acrescentar na área de robótica aérea e fazer com que esse controle fique cada vez mais robusto e imune a ruídos, que também é um problema que a gente tem sempre que estar atento, a questão de ruídos, falhas de comunicação. Afinal, quando você está em voo, você tem diversos problemas com ruídos, com ionização e tudo mais, e que podem interferir na sua comunicação. Além disso, a interface humano-máquina também é bastante estudada no quesito de como aqueles sistemas aéreos vão acrescentar para a nossa sociedade, o convívio humano, a relação com os pilotos e com a sociedade que, por exemplo, está recebendo um pacote lá da Amazon. Então, isso também precisa ser estudado já, é uma questão mais filosófica até, então existe essa interdisciplinaridade com outras matérias também. Além disso, a questão de multi-agentes também é uma questão que, para o futuro, tem bastante promissor, uma vez que você tem a possibilidade de utilizar enxames de drones, que traz várias vantagens você utilizar mais de um veículo, seja para levantar algum pacote que seja mais pesado, seja para obter mais informações, para juntar informações que são complementares. Então, isso é um cenário que também tem muito a ser acrescentado nesse ramo. Além disso, a questão energética, acho que em várias outras disciplinas da engenharia, mas também na robótica aérea, a questão energética é muito importante, afinal a gente tem que levar o drone com a bateria embarcada, que, por exemplo, pode durar só 20 minutos, 30 minutos e não seja suficiente para o voo, mas também pela questão sustentável, de utilizar energias renováveis com o próprio projeto do Vande Solar e quem sabe outras fontes de energia também tem a acrescentar a questão da robótica autônoma. E, por fim, também técnicas de economia de energia, afinal, quando você tem um sistema lá no ar funcionando, você tem perdas de energia, seja por aquecimento dos equipamentos ou qualquer outro tipo de perda de energia. Então, a ideia aqui é otimizar realmente toda a nossa potência para o uso do voo que a gente precisa. Além disso, em questão mais de aplicação, a questão de foto e vídeo, creio que vai permanecer como uma das principais formas de utilização. A gente tem empresas como a DJI e a GoPro investindo bastante na questão de drone mais câmera, para você fazer fotos e filmagens bem mais robustas e interessantes. Mas também tem a questão da entrega. Não só a Amazon, mas também a DHL, a UPS, a própria Domino's Pizza também já fez diversas pesquisas no âmbito de entrega. Então, quem sabe a gente tem no futuro drones entregando pizza por aí. Pode ser interessante. É também uma ideia que você utiliza na questão do last mile, que é a última milha ou o último quilômetro que você tem que atingir em um determinado trajeto. Então, por exemplo, se você tem um transporte de uma cidade para outra via caminhão, por exemplo, quando ela chega naquela cidade, ela ainda tem que percorrer um caminho do centro de distribuição para aquela casa. Então, essa última milha que ela tem que percorrer pode ser utilizada por um drone. Então, você tem toda uma coordenação de transporte justamente utilizando veículos aéreos. Fora também as questões de segurança e regulamentação, que aqui, na verdade, é um âmbito de dificuldade no âmbito da robótica aérea, porque existe toda uma questão de regulamentação, de preocupação com o espaço aéreo, que com certeza realmente tem que ser levado em conta, mas que ainda precisa ter um debate de flexibilização ou de deixar as questões mais flexíveis para o uso de drones de maneira civil. E existe uma dificuldade nas áreas urbanas também, afinal, aqui a gente tem bastante... Em áreas de grande urbanização, você tem muitos prédios, você tem helicópteros voando, você tem sistemas de comunicação de 3G, de telefonia, muita coisa que pode problematizar o uso nas cidades grandes para transporte, coisas do tipo. Então, é um outro item que precisa ser, com certeza, levado em consideração. E também a pesquisa científica, que, como eu falei, tem muito a ganhar com o uso de drones, seja, por exemplo, o pessoal da geografia ou da geologia, que utiliza de drones, por exemplo, para mapear uma determinada área, encontrar um foco de incêndio, encontrar uma área de desmatamento. Então, o uso de drones, aliado a sensores de câmeras e infravermelho e diversas outras coisas nesse sentido, pode trazer vários dados para esse tipo de disciplina. Bom, chegando nos finalmentes, eu queria lembrar aqui que eu falei, basicamente, tentei dar aqui uma perspectiva de aplicação da indústria, da pesquisa científica e do uso civil comercial dos drones. Tentei fazer uma classificação também aqui, que fosse de mais fácil acesso, assim como eu falei um pouco também do controle e desenvolvimento que a gente faz lá na UNB. Existe um cenário de pesquisa muito grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Existe muita preocupação no desenvolvimento de veículos desse tipo. A questão científica é bastante relevante. A gente está aqui na Campus Party falando muito de tecnologia e ciência. Então, vale lembrar que esse tipo de tecnologia pode ser muito interessante também na educação e no desenvolvimento científico de todo mundo. Falei também das perspectivas futuras, o que a gente tem aí para ver pela frente. E, antes de concluir, eu queria só fazer uma divulgação aqui. Quem gostou dessa palestra, quem gosta de uma coisa mais de engenharia, de tecnologia, eu tenho um podcast de divulgação científica chamado 60 Hertz. Quem tiver interesse, quem gostar de podcast nesse sentido, basta ouvir lá, que a gente tem alguns programas falando de energia solar, de robótica, robótica quadrúpede. Então, a gente tem o interesse de fazer bastante coisa nesse sentido. Quem tiver interesse, pode procurar lá. E, por fim, queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui a palestra, agradecer a Campus Party por me possibilitar de estar aqui, assim como a UNB e a CAPES, que me permitiram fazer a pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui, diversas outras pesquisas na UNB também. Aqui estão os meus dados, se tiverem interesse. É isso aí, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que ainda tem tempo para responder. Tudo bem? Voltando um pouco nos seus slides, na parte que você fala sobre microcontroladores que vocês embutem nos seus sistemas, tipo nos aviões, nos drones. De quadrotores? É. Mais um pouquinho. Aí. Para lá. Não, mais um pouquinho. Aí. que você fala que embute uma CPU e também um sistema Linux, né? Qual seria esse sistema Linux especificamente, assim, que vocês mais gostam de usar ou tem alguma preferência de vocês? Então, o que a gente tem lá no laboratório é uma plaquinha chamada Gumsticks. Ela é um pouco mais underground, mas acho que o mais ideal para esse sistema seria um Raspberry Pi ou um próprio Arduino, mas acho que o Raspberry Pi tem mais... é um pouco mais robusto. e ele faz essa comunicação que o piloto automático chama PixHawk também, que a gente está utilizando. Beleza. Obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigado. Então tá. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.